Olá, você que procura aí o problema de sistema linear, sou da Escola Livre de Atividades. Então, o problema da FUVEST São Paulo, beleza? Então aqui, mais uma vez, o professor Paulo para desenvolver um problema de sistema linear. Vamos lá. Em uma festa com N pessoas, em um dado instante, 31 mulheres se retiraram e restaram convidados na razão de 2 homens para cada mulher. Um pouco mais tarde, 55 homens se retiraram e restaram a seguir convidados na razão de 3 mulheres para cada homem. O número N de pessoas presentes inicialmente na festa era igual a... Meus queridos, vamos pensar o seguinte, vamos chamar o nosso X, tá bom? O X são os homens, beleza? Então, o X são os homens e aí as mulheres, vamos chamá-la de Y, tá bom? Então, o Y são as mulheres, tá? Então, está dizendo aí, em uma festa com N pessoas, então quer dizer que o nosso N é a soma das mulheres mais os homens, tá bom? E a pergunta é, o número N de pessoas presentes era de, beleza? Então, ele quer saber o valor de N, só que N é X mais Y, a gente não sabe quantas mulheres tinham, muito menos homens. Mas vamos lá no problema. Festa com N pessoas, em um dado instante, 31 mulheres se retiraram e restaram convidados na razão de 2 homens para cada mulher. Então, veja, vamos fazer o seguinte, a razão é homens por mulher, tá? Tinha antes Y mulheres, só que retiraram-se 31, então Y menos 31. E quanto sobrou? Sobrou 2 homens para cada uma mulher, beleza? E aí eu vou multiplicar aqui em X, ó, no parênteses aqui, né? Então, aqui fica X igual a 2 vezes Y menos 31. Percebe que é menos 31 porque retiraram-se 31 mulheres. Multiplica aqui, regra do chuveirinho, né? Então, X igual a 2Y menos 62, tudo bem? Então, esse aqui é o valor de X. Agora, vamos lá. Continuando o problema, diz o seguinte, Um pouco mais tarde, 55 homens se retiraram e restaram a seguir convidados na razão de 3 mulheres para cada homem. Opa! Então, vamos pensar da seguinte forma. Antes tinha Y menos 31, beleza? Só que depois retiraram-se, ó, um pouco mais tarde, 55 homens se retiraram. Então, aqui tem que ter menos 55, tudo bem? Menos 55 homens, certo? Isso aqui é igual a uma razão de 3 mulheres para cada homem. Então, veja que aqui em cima eu coloquei homem e mulher. Homem e mulher. Então, aqui em cima vai ser homem e mulher. 3 mulheres para cada homem, beleza? Então, vou multiplicar em forma de X assim. Então, aqui fica 3 vezes X menos 55, igual a 1 vezes Y menos 31. Distribui aqui. Então, aqui fica 3X menos, vai dar 165, igual a que fica Y menos 31, certo? Só que o nosso X, ó, o nosso X aqui, ele vale isso aqui, ó, 2Y menos 62. Então, vou substituir ele aqui, tá? Então, fica 3 vezes X, que é 2Y menos 62, menos 165, igual a Y menos 31. Muito bem, vou passar para o lado de cá. Então, aqui fica, multiplicando, né? Então, fica 6Y menos, então, 3 vezes 62, 186, menos 165, igual a Y menos 31, beleza? Arrumando a nossa equação, mandando esse Y para esse lado de cá e esses dois aqui para o lado direito. Então, fica 6Y menos Y, igual a menos 31, mais 1, 8, 6, mais 1, 6, 5. Então, aqui 6Y menos 1, isso aqui vai dar 5Y, igual, fazendo essa soma, isso aqui vai me dar 320, beleza? Então, Y igual 320 dividido por 5. Então, Y igual 320 dividido por 5, isso aqui vai me dar 64. 64, então, isso aqui já é o nosso Y. De onde que eu acho o X? Eu posso vir pegar daqui, ó. Vou pegar daqui, ó. Então, o nosso X é igual a 2 vezes Y, só que quem é Y? 64 menos 62. Então, X é igual, 2 vezes 64, isso aqui dá 128, menos 62. Então, X é igual a 66. Pronto, acabou o problema? Não, né? Porque ele está pedindo o número de pessoas. Então, vai ficar quem é o N? O N nós definimos aqui, é o nosso X mais Y. Então, N é X, que é 66 mais 64. Então, N igual, 66 mais 64, isso aqui é 130. Então, tinha uma festa antes de todo mundo sair, 130 pessoas. Beleza? Tchau!